As conquistas em nossa vida não são como a corrida de 100 metros livre, em que com a disparada dá o máximo de si para ver quem chega primeiro. As conquistas em nossa vida são como a maratona, devagar e sempre, em que todos correm com o objetivo de chegar, mesmo que seja em último. A maioria sabe que não vai chegar primeiro, e isso não importa, porque o maior desafio é chegar. Cruzar a linha de chegada é o desejo de todos que entram em uma maratona. O caminho é maior, a jornada é mais longa, mas todos que chegam ao final têm a satisfação de dizer eu sou um vencedor. Devagar e sempre, você chega lá.